Danilo! Boa noite, Cassiane e a todos do canal Super Educado. Danilo, boa noite! Tem tempo que não vejo você falando de Taurus. Ela não está muito barata, na sua opinião? Não, não está muito barata. E eu comentei que a gente já tem um... Nas análises do canal, você vê eu falando que não vi a intenção, não vi interesse nativo. Por quê? Porque o direcionamento dela estava para manutenção barra negativo a operação, o setor. Foi falado várias vezes nas análises passadas. Então, assim, primeiro eu não tenho nenhum interesse em estar vinculado à arma, mas analisando friamente a operação, foi cantada essa pedra nas análises dela de que, olha, o momento que a gente vive com o Bolsonaro no governo é... um levante muito grande de animosidade entre republicanos e democratas nos Estados Unidos e por aí vai, aquele momento era um momento muito, muito positivo para a operação. Dali para frente, tinha uma quantidade de questões que podiam acontecer e que iam arrefecer. A entrada do Lula no governo, por exemplo, obviamente iria arrefecer a liberação toda com relação ao armamento. Certo? Eles estão agora partindo para a cutelaria. Eles estão fazendo faca. Então, assim, raramente um bom sinal. Então, eventualmente reavaliar, muito possível que seja feito, até porque... Esse trimestre agora deve ser reavaliado, porque eu vou... Eu estou tentando aqui manter todas as operações avaliadas pelo menos uma vez por ano. Então, todas as que estão no terceiro trimestre de 2022 serão avaliadas novamente. E a última vez que eu analisei ela foi no terceiro trimestre de 2022. Mas se você ver o que eu falo lá, você vai ver que eu falo que, olha, o cenário para a operação não é dos mais positivos. A gente vem de um cenário onde para ela era muito positivo para um cenário bem menos interessante quando eu olho a conjuntura da coisa como um todo. Aí ele continua. Esse dólar subindo, talvez o resultado do segundo semestre seja positivamente impactado. Eu não faria nenhuma matemática de nenhuma operação com base em moeda. Em base em... Ah, o dólar está subindo, então vai ser positivo. Eu tiraria essa matemática da cabeça, porque se você está dependendo da moeda local arrefecer versus o dólar, é o tipo de coisa que começa a transformar a análise em chute. E ele continua, além do fato de a operação ser redondinha, apesar da queda das vendas nos Estados Unidos. A questão não é o redondinho, não. A questão é o preço que você está pagando pela Tio versus o que ele está entregando. Certo? O que você tinha antes, era uma operação que estava indo muito bem, num cenário todo engatilhado para ser positivo para ela. Esse cenário mudou. Esse cenário mudou bastante. Esse cenário foi comentado que esse cenário ia mudar. Porque estava bem claramente, estava telegrafado que o cenário ia mudar. Então, assim, terceiro trimestre, agora eu vou avaliar a operação de novo. Vou dar uma olhada no preço. Mas, assim, eu acho pouco provável, vou até, estou até curioso agora para ver qual é o nível de queda que teve. Acho pouco provável que o preço tenha compensado. E eu estou falando, assim, eu não tenho qualquer interesse nativo, mas a análise fria da coisa, acho pouco provável que o preço tenha compensado. Eu avaliei aproximadamente um ano atrás, vamos botar aqui um ano. Não. Eu avaliei um ano atrás o ativo. O ativo está no mesmo preço. Não, não existe qualquer chance de eu ter qualquer posição aqui. Mas nem a porrada. Mas nem a porrada. Não, 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 não. Ela está... Não, não. Eu vou botar o gráfico na tela para você ter noção. Eu vou pegar aqui, quer ver? Eu vou botar o gráfico na tela para dar uma noção. Não existe qualquer chance. Não está nem vagamente descontado aquilo ali. Eu vou compartilhar tela. Aprendendo, aprendendo. Tiozinho aprendendo a mexer na internet. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Cadê? Janela. Você. Partilhar. Aqui está Taurus. E eu peguei aqui 2021. Só para dar uma ideia. Certo? Se eu pego a máxima aqui em julho de 2021, a máxima, tá? Da máxima, a operação está 34% abaixo. Isso daí para mim nem... Mas não é nem vagamente um desconto considerável para a operação. Não existe qualquer chance. Qualquer chance de eu considerar esses 34% um grande desconto no preço. Então não tem a menor, a menor, vaga chance disso daqui dar certo. Na minha cabeça. Como investimento. No sentido de... Eu vou falar assim, ah, a avaliação não. De fato está descontado. Mas não existe. Com os ativos do portfólio, com o desconto que tem, existe zero chance de eu falar, ah, não, isso daqui vale a pena. Zero, zero. Mas será feita a análise. E aí eu vou entrar mais a fundo. Mas aquilo ali não... Não dá nem para considerar aquilo ali como desconto. Certo? É a galera segurando o osso, não largando o osso violentamente. Não existe qualquer chance de eu falar, vamos ver a análise. Mas eu acredito piamente que a chance de eu falar, olha, para quem gosta, é um ativo que vale a pena. Eu acho que é zero a chance. Mas vamos fazer análise no próximo trimestre. Aquilo ali não é desconto, tá? e aí e aí